Vinícius Fernando de Almeida Pimenta e Gilmar Cardoso de Sá foram presos em uma casa no setor José Estevam. Para tentar despistar a polícia, os dois estavam com documentos falsos na hora da prisão. Em virtude do mandado de prisão que eles possuíam, eles alegaram ter adquirido espelhos de habilitações nos quais foram inseridos dados referentes a habilitações verdadeiras, mas que não são deles, são de outras pessoas. Segundo as investigações, Vinícius e Gilmar respondem por pelo menos sete roubos, entre os crimes, assaltos em lotéricas e agências dos Correios no Paraná. E nem mesmo o mosteiro foi respeitado pelos assaltantes. O crime aconteceu no ano passado e durante o assalto os criminosos chegaram a jogar combustível nos religiosos. Esses crimes eram praticados mediante muita violência, inclusive em um dos assaltos eles jogaram combustível nas vítimas e ameaçaram atirar fogo. E sempre, segundo eles mesmos, confessaram aqui a instituições financeiras, agências lotéricas, agências dos Correios, enfim. Existe uma série de crimes de roubo praticados no Paraná, até então apurados. Em Jatai, os dois assaltaram um bar e um supermercado no último fim de semana. E de acordo com o que apurou o delegado, a intenção da dupla era cometer mais crimes. Inclusive, a residência onde eles estavam permanecendo foi alugada recentemente para isso. A informação é de que eles deixariam a cidade hoje ainda, por volta do meio-dia. E para onde eles foram, onde eles foram encontrados, o pedido deles é que eles permanecessem ali até pegar um dinheiro que eles teriam para receber, que a gente imagina que seria um novo roubo que seria praticado, e eles deixariam a cidade. A casa em que os homens estavam é de Regina Marta Batista, que segundo as investigações, sabia que os dois eram foragidos. Eles seguem na unidade prisional aqui, eles começam a responder pelo crime de roubo que eles praticaram, e em breve eles devem ser remanejados para o sistema penitenciário do Paraná.